Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Solto Ficha em Brasil e é um vídeo um pouquinho diferente, eu vou fazer essa pequena introdução para vocês entenderem a ideia desse vídeo. Bom, há um tempo atrás eu recebi um comentário lá no YouTube de um menino chamado Pedro Murilo de Itaiópolis, Santa Catarina, aqui no interior do estado. E ele mandou para mim uma mensagem dizendo que era muito meu fã, que acompanhava o canal e que ele comprava os materiais de pesca dele, olha só, ele vendia pinhão. Então ele colhia pinhão, para quem não conhece aqui no sul do Brasil nós temos o pinhão que é uma semente que a gente come na época do inverno, tem muito, o pessoal pega nos pinheiros lá e vende na beira da estrada, vende nas fruteiras e tal. E esse menino para comprar o material de pesca dele, ele catava pinhão lá na região dele e ia vender vendia para o vizinho, vendia aqui, vendia ali e comprava o material de pesca dele. Então eu fiquei muito sensibilizado por isso, porque ao invés de ele pedir, ao invés de ficar pedindo, o pai dele às vezes não tem condição, o que ele fazia? Ele fazia por ele, ele ia lá, colhia o pinhãozinho dele e vendia, não tem nada de errado nisso, beleza? E aí eu falei, pô cara, legal demais, vou conversar com ele. E aí entrei em contato com ele e pedi para o pai dele entrar em contato comigo. E aí aconteceu tudo, o pai dele entrou em contato comigo, explicou e mandou fotos dele, dos materiais de pesca dele e eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para esse menino. E aí não fiz nada demais na verdade, só mandei em um dos grupos meus do WhatsApp ali, falei para o pessoal, pô, que legal isso. E aí o pessoal se reuniu, cada um ajudou com um pouquinho, um pagou isso, um pagou aquilo, um pagou frete, um deu um pouquinho de dinheiro para comprar isso, um deu dinheiro para dar um boné. E assim foi. Por intermédio desse pessoal todo e por intermédio também do Wilson, da Biguá Pesca, que é meu parceiro de loja aqui na Biguá, em Porto Belo, Santa Catarina, nós compramos os materiais lá e ele também doou também um pouco de material. Então a gente reuniu todos esses materiais, eu mandei lá para o meu amigo Pop, o Rogério ali de Mafra, o Rogério juntou tudo, juntou também dois amigos dele e foram lá entregar esse material em Itaiópolis, que é mais pertinho, eu não tinha como ir. E o Pop foi lá e entregou para mim e fez algumas gravações lá com ele, tá bom? Então esse vídeo aqui é para agradecer a cada um de vocês, meus seguidores, e também de alguma forma poder ajudar alguns deles. Vocês sabem que eu faço sorteios, que às vezes, quem me conhece sabe que quando eu vou pescar eu sempre dou umas iscas, dou um boné, dou um buff, dou alguma coisa que eu tenho, adesivo, tá? Porque eu não consigo ajudar todo mundo, mas de alguma forma, um ou outro a gente consegue ajudar de vez em quando, tá bom? Então segue o vídeo aí, é um vídeo que o Pop foi fazendo lá com a GoPro dele, eu vou soltar uns pedaços aqui para vocês verem. Então é um agradecimento a todos que seguem o canal e agradecimento a quem puder ajudar também o próximo que está aí perto, alguém que está começando na pesca, faça o que às vezes eu aqui não consigo fazer. Beleza? Valeu! Fala galera, beleza? Estamos aí com a rapaziada hoje, João Pedro, Breno. A gente veio fazer uma parada diferente aí, através do canal Souto e Fiche, o João Pedro e o Pepe organizarem umas iscas, uns brindes aí para dar para um Piazinho aí, que mora na cidade de Teópolis, e a gente está levando para ele hoje. Estamos chegando na cidade aí, estamos no portal aí, assim que a gente chegar lá e estiver com ele lá, a gente continua o vídeo. Beleza galera? Um abraço, até a próxima. Fala galerinha, chegamos na casa da vó da Pedro ali, aí ele não estava, está lá para o sítio. Agora a gente está acompanhando o pai dele, que está indo na frente nossa aí de moto. Vamos levar lá as coisas para ele. Vamos ver se o bichão está pescando, já fazemos uma pescaria de coelho lá. Beleza? Espera que é pouco galera. Fala galerinha, estamos chegando aí. Vou entregar as coisas aí para o Murilo. Capaz dele não está aí, está pescando. O bicho é pescador. E aí galera? Fala Murilão, beleza velho? Como é que você está? Tranquilão? Beleza? Você que mandou uma mensagem lá para o Felipe, lá do South Fishing? É? Então a gente vai trazer uns presentes para você aí, através dele lá que ele mandou lá. Vamos pegar no carro ali os presentes ali. E daí, tem pescado muito ou não? Não. Não? Ah, agora vai pescar. Pegar umas traironas e vai mandar umas fotos para nós lá. O que você acha? Olha aí, olha. Olha aí, olha. As varonas, as iscas. As varonas, as iscas. Coisa fina. Dá uma abre aí para nós ver que tem tudo aí dentro. Nem nós não sabemos. Esse aqui foi o Felipe. Olha lá, filho. O que você queria? Olha aí. Veja. Tem até uma carretilha ali, olha. Tem até uma carretilha aí, olha. Veja, velho. Aí, olha. Abre a caixa para nós ver o que tem dentro dessa caixa aí. Essa foi tudo que o Felipe mandou lá de Joinville. Viu? O Felipe é lá de Joinville. É. Vamos ver o que tem. Consegue abrir? Isso. Rasga, filho. Olha aí, olha. Meio boné. Olha lá. Rolo de linha. Fluorocarbono, zisca. Essa pita. Viu, Felipe? Que legal. Essa pita. Viu? Dá para pescar bastante para ir lá. É? Será que só foi o outro agora? Será que só foi o Felipe que mandou? Esse tem bastante gente envolvida aí. Foi através dele. Aí, o João Pedro aí de Mafia também teve a atitude de arrumar umas coisas. Eu também coloquei algumas coisas. Viu? Um pessoal lá de Joinville, de Itapena, das lojas de pesca também. O Felipe tem umas parcerias lá. Aí, todo mundo ajudou. Vai lá, filho? Para sair mais um pescador esportivo aí. Isso aí. Cada vez crescer mais essa. Só é atrás delas agora. Aí, olha. Quer falar alguma coisa para o Felipe lá? Manda um abraço para ele. Manda um abraço para ele. Diz para ele, assim que eu pegar umas traíras aí com essas riscas eu mando para você aí. As fotos delas. Isso aí. Isso aí? Beleza? Galera, hoje a gente já está fazendo um vídeo diferente aí. Como com o Fábio aí, com o Murilo. Cobrando e com o Pepe aí. Mesmo o Peazinho aí, se toda a vida querendo pescar, juntando dinheirinho para comprar umas riscas. A gente conversou com a mãe dele, agora conversou com o pai também aí. E agora, só pescar, galera. Conseguimos juntar com a ação de muita gente aí. Todas as riscas aí, ó. Risca, carretilha, boné, vara. E é só ir atrás das bocudas, né? Um abraço, galera. Tchau, tchau. Fique bom, hein? Obrigado a vocês pela presença. Tamo junto. Acho que agora vamos fazer uma pescaria juntos. Vamos marcar essa pescaria. Marcaria mesmo. Piazada, sem explicação. Só isso que eu vou dei para vocês. É muito demais, rapaziada. É muita emoção em fazer alegria aí, velho. Pior que é. Foda, foda demais. Não tenho palavras para dizer aí. Me emocionei, quase chorei ali na hora ali. É foda. Alegria, o Piaxa acaba tremer, galera. Tremer de empolgação. Conseguiu segurar as coisas. Cara, muito top. Muito top. Aquele abraço. Espero que vocês gostem aí do vídeo. Bem diferente da rotina nossa de pesca aí. Fazer a alegria dos outros aí. Agora a gente pode. Abraço, Felipe. Abraço a todo mundo aí. Brasil. Valeu. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo aí. Para poder ajudar mais pescadores aí. Abraço. Show. Tchau. Tchau. Tchau.